Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Nesta reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases na descrição do vídeo. Essa reprogramação com certeza irá te ajudar a mudar sua mentalidade, mas para que você tenha mais dinheiro é preciso que entre em ação e por isso te convido a conhecer o nosso treinamento, onde você aprenderá a fazer dinheiro pela internet, trabalhando uma hora por dia e usando apenas o seu celular. Para saber os detalhes, clique no link que está na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Quanto mais, eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é lindo. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sou milionário. E me sinto. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oito. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é lindo. Dois. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sete. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Sinto. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Formas extraordinárias. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. Mais motivos desculpe para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as fontes com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Através do mundo. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos desculpe. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário que me sinto. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 5 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar em todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 2 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 8 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de esculpa para agradecer. 7 Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 8 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5 As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo. Então, me permitir viver em prosperidade. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 4 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 1 Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8 Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 5 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7 As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5 Eu sou milionário e eu penso como milionário. 7 Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 1 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 5 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 2 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7 4 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 2 Eu pago as minhas contas com amor e alegria e a abundância flui livremente através de mim. 3 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou o milionário e me sinto como milionário. 5 As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é meu. Eu atraio dinheiro sem nenhum explodir através de mim. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 5 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 9 Abundância flui livremente através de mim. 10 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 11 As oportunidades surgem por todo lado. 11 Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 12 Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. 12 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 13 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 15 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 18 Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 15 Sim. A abundância flui livremente através de mim. 15 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15 Eu sou milionário. 15 Eu penso como milionário. 15 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 16 As oportunidades surgem por todo lado. 16 Eu sou merecedor e atraio tudo o meu mundo. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum exponente. Através de mim. 18 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 19 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 20 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 20 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 21 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 22 Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 22 Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 23 Abundância flui livremente através de mim. 24 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais me sinto pelo dinheiro que mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 7 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 8 Eu traio o dinheiro no mundo e as oportunidades que o egoimamente através do outro e-mode. 13 Obrigado, Universo, por necesitar me permitir viver em prosperidade. 14 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 15 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 16 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Quais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida em prosperidade. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quatro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Quatro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou milionário. Eu abrigo todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu abrigo todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum ex-fuso. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho há. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum experimento. Obrigado, universo, para me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. Eu sou milionário e me sinto como milionário e me sinto como milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou milionário e me sinto como 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 milionário. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou 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 milionário. Eu Mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo. Eu me permiti viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. E sim, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 5, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 5, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Entre em si e em mim, a vida. 7, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é lindo. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu penso como um milionário e me sinto como um milionário negativo sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 5 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário, eu penso como milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7 Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 8 Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 8 Abundância flui livremente através de mim. 9 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2 Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 7 Quanto 4 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 8 As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 8 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 9 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 8 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 9 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 10 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em mim. 10 Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 10 Abundância flui livremente através de mim. 11 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 12 Mais motivos de desculpa para agradecer. 7 Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro. 8 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 8 Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5 As oportunidades surgem por todo lado. 7 Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 8 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 9 Obrigado, Universo. 8 Eu não sou mais gratidão do céu em mim. 9 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 9 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 10 Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 10 Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sendo isso Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Mais motivos descubro para agradecer Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu sou milionário e atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum suplemento através de mim Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades negativos sobre dinheiro As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Mais motivos descubro para agradecer Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como milionário Sim, as oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto como milionário Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou milionário e me sinto como milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário, eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, universo Para me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos e desculpas para agradecer Eu sou milionário Eu penso como milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu pago as minhas contas com amor e alegria Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário Eu penso como um milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário Eu penso como um milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário e me sinto Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário Eu penso como um milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário Sim, as oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário Eu penso como um milionário Eu sou um milionário e me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria A abundância flui livremente através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou milionário Eu penso como um milionário Eu sou um milionário Eu me sinto como um milionário As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias Eu sou milionário Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro sem nenhum excluído através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizam. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E sinto. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum excluído. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu penso como um milionário. Eu sou milionário e extinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum expor. Sete, através de mim. Quatro, obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Quanto mais gratidão eu sou milionário e extinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eu atraio dinheiro sem nenhum expor. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Cinco, eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Dois, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sete, com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. as minhas contas com amor. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolvendo esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sinto. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sinto. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum experimento através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. Mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. As minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum nisso voar. Obrigado, Universo, me permitir viver em prosperidade. Sim. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 5. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em si e em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 7. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. 8. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é único. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. 7. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. 5. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpem para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. 8. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário que me sinto. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. 5. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar em todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Sete, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sete, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Cinco, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Dois, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Dois, eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpas para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite, Elisla. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 9. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim e sinto. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 11. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 12. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 12. Obrigado, Universo, para me permitir viver em prosperidade. 13. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 15. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 15. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através de mim. 16. E quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 16. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 17. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 17. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 17. Através de mim. 18. Obrigado, Universo, para me permitir viver em prosperidade. 19. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 20. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 20. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 21. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 21. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 22. A abundância flui livremente através de mim. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 23. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 24. As oportunidades negativos sobre dinheiro. 25. As oportunidades surgem por todo lado. 25. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 25. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 26. Obrigado, Universo, para me permitir viver em prosperidade. 26. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 27. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 28. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 29. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 29. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 30. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 30. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 31. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 31. A abundância flui livremente através de mim. 31. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 32. Eu sou milionário. 33. Eu penso como milionário. 34. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. 35. As oportunidades surgem por todo lado. 35. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 35. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 35. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 36. Quais motivos descubro para agradecer? 36. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 36. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 37. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 37. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 38. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 38. A abundância flui livremente através de mim. 39. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 39. Eu sou um milionário. 40. Eu penso como milionário. 40. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 41. As oportunidades surgem por todo lado. 41. Eu sou um milionário. 41. Eu sou um milionário e atraio tudo o que é bom. 42. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 42. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso. 42. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 43. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 44. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite. 44. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 44. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 45. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 45. A abundância flui livremente através de mim. 46. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 46. Mais motivos desse grupo para agradecer. 47. Eu sou um milionário. 47. Eu penso como um milionário. 48. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 48. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 48. As oportunidades surgem por todo o lado. 49. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 49. Eu pago as minhas contas com amor. 50. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso através de mim. 50. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 50. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 51. Eu sou um milionário e me sinto. 51. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 51. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 51. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 52. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 52. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 52. Abundância flui livremente através de mim. 53. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 54. Mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira, entre em minha vida e prosperidade. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Sete, eu sou milionário. para me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é. Eu atraio dinheiro sem nenhum desfato. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Oito, eu atraio de mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Quatro, eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete, eu amo o dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, eu me permiti viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco, dois, sete, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Eu, sete, permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Cinco, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através do mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é lindo. Eu atraio o dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, pelo meu amigo, para me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Quatro, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Cinco, eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para agradecer. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou um milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar por todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para o dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para a abundância financeira entre em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permitem realizar por todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpe para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prósperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite revelar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpo para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço através de mim. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é para mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sete, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sete, a abundância flui livremente através de mim. Sete, a oito, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou milionário e atraio tudo o que é amor. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sete, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite rear em mim. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou o milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou o merecedor e atrai tudo o que eu quero. Eu atraio o dinheiro sem nenhum suplemento através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E sinto. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Mais negativo sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio o dinheiro sem nenhum suplemento através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário em distinto como um milionário. Eu sou um milionário negativo sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum exponente. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário que me sinto. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. dadas sentimentos negativos sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Quais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar em todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e muito feliz pelo dinheiro. Sim. Eu sou milionário e eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quatro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sete. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida e prosperidade. Se eu pago as minhas contas com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso através de mim. Obrigado. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum expulso através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. para me atrasar os meuandos negativos. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem me SB. Obrigado, Universo, para me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por mais gratidão e permitir viver em prosperidade. Sim. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu sou milionário e eu sou milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades negativos sobre dinheiro, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, a me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Cinco, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Quanto mais, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu faço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Quatro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Cinco. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Cinco. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. De formas extraordinárias. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Através do mundo. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Certo. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é por pago. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Cinco. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar em todo lado. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Cinco. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sete milionários. Quatro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Outro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário. E atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Quanto mais gratidão eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sete. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Sete. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Mais motivos descubro para agradecer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum fluxo através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu sinto. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, a me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida e prosperidade. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário indistinto como o Araná. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4 – Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5 – As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5 – Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7 – Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida e prosperidade. Se eu pago as minhas contas com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário negativo sobre o dinheiro. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário negativo. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu pago. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. As minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais me muda. Outros motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E sim, o outro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, eu me permiti viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em sua vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um milionário e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sinto. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que eu amo. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sinto. 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 Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Cinco. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Sinto. Sinto. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oito. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é lindo. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário negativo sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário e um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário. esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho mais gratidão. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto pelo dinheiro negativo sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou milionário e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em mim. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. de mim, através de mim, através de mim. Eu sou milionário. Mas nem o Brasil, não provavelmente encarregando o dinheiro, mais motivos descubro para que elesjam peços quejam melhores. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sendo isso. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. As oportunidades negativos sobre dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 8. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 5. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 6. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite viver em prosperidade. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 7. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 8. A abundância flui livremente através de mim. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos eu descubro para agradecer. 9. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 9. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um milionário e atrai tudo o que é meu. 10. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 10. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 12. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 12. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 13. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 14. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 15. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 15. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 16. A abundância flui livremente através de mim. 16. Sinto-me. 17. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 17. Eu sou milionário. 18. Eu penso como um milionário. 19. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 19. As oportunidades surgem por todo lado. 20. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 20. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 20. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 20. Obrigado, universo, por permitir viver em prosperidade. 20. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 20. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 21. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 22. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 22. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 23. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 23. A abundância flui livremente através de mim. 24. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 24. Mais motivos descubro para agradecer. 24. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 25. Eu sou um milionário em instinto como um milionário. 25. As oportunidades surgem por todo lado. 26. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 26. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 27. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 27. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 27. Eu sou um milionário que me sinto. 28. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 28. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 29. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 29. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 29. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 30. A abundância flui livremente através de mim. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 31. Mais motivos descubro para agradecer. 30. Eu sou um milionário. 30. Eu penso como um milionário. 31. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 31. As oportunidades surgem por todo lado. 32. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 32. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 32. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 33. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 33. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 34. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 35. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 35. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 35. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 36. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 36. A abundância flui livremente através de mim. 37. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 37. Mais motivos descubro para agradecer. 38. Eu sou um milionário. 39. Eu penso como um milionário. 39. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 39. As oportunidades surgem por todo lado. 40. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 40. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 40. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 40. Quais motivos descubro para agradecer? 41. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 41. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 41. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 42. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 42. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 43. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 43. A abundância flui livremente através de mim. 44. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 45. Mais motivos descubro para agradecer. 45. Eu sou um milionário. 45. Eu penso como um milionário. 46. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 45. As oportunidades surgem por todo lado. 46. Eu sou um milionário e atraio tudo o que é bom. 46. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 47. Eu atraio dinheiro sem nenhum explícito através de mim. 47. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 48. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 47. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 48. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 48. Eu atraio de 47. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 49. Permito que a abundância financeira entre em minha vida. 49. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 50. A abundância flui livremente através de mim. 50. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 51. Eu sou um milionário. 51. Eu penso como um milionário. 51. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 51. As oportunidades surgem por todo lado. 52. Eu sou um milionário. 51. Eu sou um milionário. 52. Eu pago as minhas contas com amor. 53. Eu atraio dinheiro sem nenhum excluir através de mim. 58. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 52. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho lá. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 5. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é pago. Eu sou um milionário e atraso com amor e alegria. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço através de mim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 5. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu sou um milionário. 5. Eu sou de vocês.